Olá, meus amigos, após o Senhor Jesus, olha eu aqui de novo, Valmir, o caminhoneiro cristão. É um prazer, mas eu vou ver, compartilhar um pouco da minha história com vocês. Alô, meus amigos, amigo e amiga do Twitch, do Face, alô, galera do Iocult, do Instagram, do Skype. É um motivo de muita alegria. Quero gravar esse vídeo, quero oferecer esse vídeo a um grande amigo. Falar dessa pessoa, eu fico até um pouco emocionado. Essa pessoa é mais do que um amigo para mim, não sei se posso falar irmão. Eu quero oferecer essa música ao meu amigo e ex-caminhoneiro, cantor Roberto Araújo, que hoje se encontra lá na Paraíba. Roberto, Pai do Senhor Jesus, querido, que Deus continue abençoando você. Muita saudade de você, meu velho amigo. Eu vou tocar essa música, é uma música muito linda, mas não vai pensar que Valmir está desviado, não. Eu ainda continuo pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Valmir, um caminhoneiro cristão. A música é de Duduca e Dalvan, Piquitita. Vamos comigo e vem curtir mais uma vez um pouco da minha trajetória. Agradeço a todos vocês, amigos e amigas, que têm curtido o meu canal no YouTube. Mais uma vez, quem quiser curtir meus vídeos, é só acessar o YouTube e digitar Valmir, um caminhoneiro cristão. Lá tem muitos vídeos e muitas postagens que eu fiz. Fique com Deus e Deus continue abençoando a todos vocês. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas desse nosso Brasil. Obrigado. Amigo, irmão, caminhoneiro, minha casinha bem feita, meu violão seresteiro, esposa boa e direita. A criança da padola, a caçulinha boneca, ou uma grandinha na escola, mais ou mais de Isabela. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Amigo, irmão, caminhoneiro, que Deus abençoe vocês nessas estradas. Eu caminhava com o nosso Senhor Ao longo da praia de Santa Quis o Senhor me mostrar Cenas fortes esquecidas De tudo que fiz nesta vida Ele me fez recordar Cenas das horas felizes Que a mesa era parada na hora da ceia Por onde eu havia passado Vicaram dois pares de braços na arena Então o Senhor me falou Em seus belos momentos passados Para guiar os seus passos Eu caminhava a seu lado Em minha falta de fé Tinha que aparecer Quando passavam as cenas Nas horas mais tristes de todo o meu ser Então o Senhor reclamou Somente seu castro ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofri e chorava O Senhor me adorou O Senhor me adorou Ouça o que pode dizer Nas suas horas de angústia Eu carinhava a você 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 E de um banco de água E de um pedaço de pão Eu carinhava a você Eu carinhava a você Eu carinhava a você Eu carinhava a você Eu carinhava a você